Olha só quem chegou Paulo Roberto Para calar a boca dos fanfarrões DJ Paulo Roberto Só toca lançamento Ou melhor Pra destruir o seu somzinho DJ Paulo Roberto Para os fãs e seguidores do som automotivo Oferecemos o que há de melhor e mais moderno Para garantir a sua diversão e admiração pelo que ouve E pelo que vê E para os que se acham os bonzões Apresentamos O nosso arsenal de pancada Pisca o olho, mané E aí, DJ Paulo Roberto Vamos dar-lhe no 62 Já sabe, né? Seguros lançamentos Como que eu vou namorar você Se eu só fiquei contigo na intenção de ti Eu fiquei só com uma 5 amiga tua Eu fiquei só vivendo várias loucuras Eu fiquei só namorando com tu, mais duas Se acha que eu fiquei só com tanta mulher Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Suas amigas putianes Eu vou comer também Suas amigas putianes Eu vou comer também Eu não quero viver Ei, DJ Paulo Roberto Paulo Roberto Seus graves agradecem Vamos lá E aí, DJ Paulo Roberto Ah, tem que respeitar Vamos lá Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Paulo Roberto Só toca as melhores Rapaz, 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 rapaz Dona Maria, sua filha tá bem Dona Maria, sua filha tá bem Paulo Roberto Acorda, montão Tá chegando a hora Tá chegando a hora Colar em loucas loucas Você nunca perde a hora Tá chegando a hora Nós desce tequila pra ela Ela desce Vamos dali no sessenta e dois Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Tô apaixonado nessa mina e quando ela repina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina e quando ela repina Geral quer se convir Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que deu poder Na medida certa pra te enlouquecer Vou meter na igreja Já sabe, né? Segura os lançamentos Vamos lá Calma, calma, calma segurada Menina pra frente mais um pouco emocionada Calma, calma Calma segurada Menina pra frente mais um pouco emocionada Paulo Roberto Seus graves agradecem Vamos lá Vamos lá Um pouco emocionada Um pouco emocionada Um bom bolinha Um bom quadrado Vai desce, vai desce Vai desce, vai desce Uma cama, calma, calma, calma Tem mais um pouco emocionada Outro mundo pra poder sonhar Paulo Roberto Seus graves agradecem Vamos lá Invejosos ficam putos É costume Eu não me estresso Se falam pelas costas É sinal que estamos na frente É sinal que estamos na frente É sinal que estamos na frente Paulo Roberto Seus graves agradecem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quer andar de carro velho Quer andar de carro velho Quer andar de carro velho Eu falei que te amava Falei nada Que tu ia ser minha namorada Falei nada Falei, peço desculpa Vai não ficar chateado Falei, peço desculpa Culpa é tudo culpa da caixa E aí DJ Paulo Roberto Vamos Dá-lhe no 62 Vamos lá Falei nada Eu vou pegar e larararara 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 Eu vou pegar e lararara I'm talking to you E aí? Tá comigo, veste? Me peça o DJ Paulo Roberto Pra fazer o seu também E aí? Copiou? Copiou? Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Copiou? Peu, 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 peu Ei, Paulo Roberto! Eu vou pegar e lararara Eu vou pegar e lararara E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Paulo Roberto Paulo Roberto Seus graves agradecem! Hahahaha Vamos lá!